Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal, o meu nome é Damiana Silva e no vídeo de hoje vamos fazer esse barradinho, muito fácil de fazer e a contagem do caseado também é muito simples, você tem que fazer um número múltiplos de 3 mais 1, então você vai contar dessa forma, começou o seu caseado, esse primeiro quadradinho já é o mais 1 que eu acabei de falar. A partir desse aqui, você vai contando de 3 em 3 até o final, 1, 2, 3, aqui termina o primeiro desenho, aí você conta de novo, 1, 2, 3, aqui termina o próximo, 1, 2, 3, 1, 2, 3 e assim você segue até o final. Vou fazer aqui a minha laçada, venho aqui no primeiro quadradinho, conto aqui de baixo, deixa eu arrumar aqui, 1, 2 e 3, entra na terceira corrente e faz um ponto baixíssimo, só pra prender a sua linha. Agora eu vou trabalhar 5 correntes, 1, 2, 3, 4 e 5. Vem aqui no ponto do caseado e faz um ponto baixo. Agora eu vou trabalhar 9 correntes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Venho aqui ó, pulo o primeiro quadrado e o segundo. No ponto do caseado do segundo quadrado eu entro e faço um ponto baixo. Agora 5 correntes, 1, 2, 3, 4 e 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Pulo o primeiro e o segundo aqui, no pontinho do caseado do segundo quadrado eu entro e faço um ponto baixo. E aí você vai seguir até o final da sua carreira desse mesmo jeito ó, a argolinha de 5 correntes, a argola de 9, 5 correntes, a de 9. Vou completar aqui e já volto. Pronto, cheguei aqui no finalzinho, já vou fazer a minha última argolinha. 1, 2, 3, 4 e 5. Venho aqui ó, na terceira correntinha contando de baixo pra cima, ó, 1, 2 e 3. Entra na terceira, faz o seu ponto baixíssimo e vira o trabalho. Vem na primeira correntinha dessas 5 e faz um ponto baixíssimo. Na próxima correntinha, 1 ponto baixíssimo, na próxima correntinha 1 ponto baixíssimo e dentro do próprio espaço, outro baixíssimo. Agora você faz a laçada, vem aqui na primeira correntinha dessas 9, entra na corrente mesmo, tá? Você entra na primeira correntinha e faz um ponto alto. Na próxima correntinha, 1 ponto alto. Próxima, 1 ponto alto. Aqui eu já tenho 3. A próxima, 1 ponto alto, que é o quarto. E aqui, na quinta correntinha, eu vou trabalhar 3 pontos altos. Todos dentro dessa mesma correntinha, que é a quinta. Aqui tem exatamente o centro da argola, já que temos 9 correntes, então, aqui é o centro, tá vendo? Agora eu trabalho aqui, 6 correntes, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Vem aqui na primeira e na segunda laçada do ponto alto, o último que você acabou de fazer, e faz um ponto baixo. Agora, 8 correntes, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Vem aqui, no mesmo ponto alto, ó, na primeira laçadinha e na segunda. E faz um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco e seis. Volta no mesmo lugar, aqui nas duas laçadinhas do ponto alto. Sempre nas duas laçadas, que é pra quando você lavar o pano de prato, ele não ficar repuxando, tá? Porque se você pegar só em uma laçadinha, ele vai ficar feio depois. Terminou, você faz a laçada, volta nessa mesma correntinha, que é a quinta. E vai trabalhar aqui, três pontos altos, dentro dessa mesma correntinha, que é a quinta, tá? Vem aqui, na próxima correntinha, e faço um ponto alto. Na próxima, um ponto alto. Na próxima, um ponto alto. E na próxima, um ponto alto. Não precisa contar essas correntinhas aqui, porque você tem exatamente quatro, ó. Uma, duas, três e quatro. Então, você conta só aqui, no início, na hora que você vai subir. Terminou aqui o seu ponto alto, você vem nessa argolinha de cinco correntes e faz um ponto baixo. Laçada, vem aqui pra próxima argola. Pega na primeira, faz um ponto alto. Segunda, ponto alto. Terceira, ponto alto. Quarta, ponto alto. E chegamos na quinta. Essa quinta, você trabalha três pontos altos. Dois e três. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntes. Pega aqui, ó, na primeira. E na segunda laçada, faz um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Volta aqui, no mesmo lugarzinho, ó, nas duas laçadas, e faz um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco e seis. Volta no mesmo lugar, ponto baixo. Laçada, vem aqui na quinta correntinha, que na verdade é a mesma, né? Onde você já colocou os três pontos altos, e coloca mais três pontos altos. Pronto. Aqui, se você quiser conferir, ó, você tem quatro correntinhas. Então, um ponto alto pra cada uma das correntes. Pega aqui na última. Ponto alto. Vem aqui na argolinha de cinco correntes, faz um ponto baixo. E aí, você vai dar sequência, fazendo isso em todas as argolas. No final, você vai dar uma arrumadinha, ó. Essa parte de cima aqui, você puxa, pra ficar assim, ó, com o desenho bem bonitinho. Fica desse jeito. É, chegando aqui no final, não tem necessidade de voltar pra mostrar por quê. Quando você fizer o seu último ponto alto aqui na correntinha, você vem nessa argola de cinco correntes e faz um ponto baixo. Uma correntinha pra prender, corta a linha, faz o arremate e tá pronto. Prontíssimo o seu barradinho, tá bom? Fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser.